Música 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 Olá Amar Chukminha Que tal vai tu estou? O que é isso? Você tem que falar com quantos morrinhos? Não fui só. 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 E então, eu fui só. Eu fui só. O que é isso? o que vocês estão fazendo aqui? Vocês vão se conhecer? Vocês ficam com nada. Mas a nossa cidade tem que se livrar. O que vocês estão fazendo? E as pessoas não têm parentes. Eu tenho dito para quem seja. Por favor, você está no nosso pai. Você deve ter muita roupa de bota. Não, 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 não. Não, não do tempo. Não, não do tempo. Nunca peda. Isso não deve ter caro, tu deve ir pra lá. E o mesmo. A vida do que te ensinou? as nossas conversas para sempre. Quando a gente está no chato. Quando a gente está no chato, a gente está muito confortável. Mas termina dos filhos e campos são... Vamosس denn这个? Aètres, desde logo a makes palabra Mas a bola ver a citizens Mas a gente convei con de toute água A gente se vê aqui É a gente aos netos Contemplar para fazer Você está falando Como você estava com isso? Também não havia de uma pessoa que brilhe à China. O que é que dizer? Você não vai ter nada? O quem é a mulher? Isso, pode ser a mulher para vir. É uma mulher que o Senhor não viveu. Por quê? Você não está, Senhor? Ele não está, não está. Ele não está. Mas ela não está. Isso não está. A gente não está? Não está. Para, para. Você está nos esquecendo? O que se diz? O que não faz a gente? Eu não tenho nada. A gente inteira, eu não tenho nada. Gramado. Eu fiz uma mochila! Eu estou com a pasta de ti amad ari. Eu tenho a gente que eu fiz agora. Maria, eu não fiz uma mochila! Eu não tenho nada. Eu estou com isso. Então você está com a água? Eu não tenho nada. Você não está aqui? Não atenção também não a gente tem que fazer, mas... Não tem que comprar isso? Não, não tem que comprar dinheiro. Não... Não, não tem que comprar dinheiro. Eu vou comprar um pouco antes. Dê que comprar o dinheiro que está vindo. Comprar dinheiro de novo. Comprar dinheiro em casa, Comprar dinheiro por nossa casa. Amém. 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 Êh, Adnara. erezh, Adnara. Mais amém. Amém. Amém? Porquê não? Eu acho saber a qual tidjego cao Não tem sabores? Não Clock wanng estado pela minha casa Exp lawyer Não tem uma essência Claro sabi Abra case em minha casa Me direi que eu tenho aqui Eu te lembro que não diria below as coisas que tem tudo Deixe lá Soledas Agora né Eu amo uma uma cobre a ela é ou é que a μο que a bee A O O O O O Eu vejo por pão a av v O meu filho pode sempre ter contado o meu filho. Com você pode ser right? Por isso você não pode me fazer para nós. Por isso ela não tem nada. Essa é a gente que não tem em conhecimento. Você já não conhece como John? Você conhece como um filho de Deus? Porque você não conhece como um filho de Deus. Não é assim que não conhece como um filho de Deus. Tua senhora. E aí você tá. Você já vai ter de uma grande forma de renda pra mim. Então, o senhor tem sido investido no hospital? Por que não existe? Vamos. Quando você estiver leitando? Vamos lá. Vamos a prisão e ir para o hospital. Não, vamos lá para o meu médico, ative. Você não tem barriga. Vamos lá para o seu filho. Não pode ir ao seu filho. Você pode comprar o senhor? Segue lá para o senhor. Vamos lá para o senhor. Claro que estamos comendo! A coisa assim que você não quer dizer. A gente vai juntos. Vamos lá. Vamos fazer isso. E aí, você vai ouvir? Você vai ouvir sua vida? E aí, você vai ouvir? Então, o que é isso? Você também, não. Você está ouvindo embora. E aí você vai ouvir? Apenas da cabeça, Estou aqui e você vai? Você pode me ajudar? Me ajuda sim. Quando uso de tudo, eu te dou prejuízo. Quando você está preparado e saia se vai ver com tudo bem. Você pode me ajudar? Se você você vai parar. Então, o que eu tenho que fazer coisa que eu uso? Porque eu se vou criar um brisquecimento, eu faço uma é uma coisa rápida. Agora é o médico que vieram. Você vê isso todo. Você vê isso aí. Você. Você vê isso? Você vê isso. a casa bonita um ele um 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 Muito obrigado. Eu te mandei um e eu a quem? Sim. Sim, eu acho. Eu acho que isso vai ser um jangol, frio e muito obrigado. É que eu posso fazer isso. Eu vou fazer isso. A sábado. Bom dia está aqui para fazer a minha mãe. Se disseram que você quer dizer. Senhor, você está e se sentindo aqui? Não tem como se sentindo aqui. Se sentindo aqui. Você não tem como se sentindo aqui. Sim. Não, 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 não. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Não, 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 não. Não, 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 não. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Tudo bem? Tudo bem, você pode falar com a gente. Ok, ok. Hello? Ok, ok. Olá, meu amor. Olá, meu irmão. O que é o meu filho? Oi, meu irmão. O meu filho é um filho. Ele não deu a foto. Ele não deu a foto. Ele não deu a grama. Eu não disse que ele era. Você viu? Eu deixei. Você conheceu meu filho. Eu sou um homem profissional. Você não é o meu filho? Você conheceu? Ei! Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não.